É um momento bastante importante pela oportunidade de dar mais conscientização para a população sobre essa doença que mata tanta gente. A gente sabe que a atividade física, com a palestra, com o incentivo, isso tudo casa bem para que as nossas mulheres possam ter uma vida mais saudável. A gente poder abrir esse outubro rosa no nosso município com um aulão de ritmo. Era já um projeto que eu tinha em mente e resolvi agora fazer, concretizar agora nesse mês de outubro. A gente está aqui para ajudar a mulherada, não só a mulherada, mas também como os homens que devem se prevenir. E fazer prática de exercício físico é extremamente importante para que essa prevenção possa venha a acontecer.